Música 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 Temos mais de 5 mil ciclistas Música Sabe por que? Porque em cima a gente vai equipar Música Música Eduardo Gonçalves A representação do governo Recebeu aqui a nossa teleivindicação E ele vai dar uma palavrinha pra todos nós Música Bom dia Primeiramente parabéns pelo evento Eu também gosto de pai Estou ensinando minha filha também A entrar no processo E nós recebemos aqui Você também da civil no mesmo processo Que o senhor recebe Quando você com o senhor também está aqui Que vai também a cada civil Que é o governo Parabéns Isso é um processo amplo E demanda de todo Um conjunto pra que tenhamos a consciência Aqui em cima De uma paz Música 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 A gente vai agradecer aqui Primeiramente É um agradecimento a todos Que se mobilizaram Saí do seu estado Cumpriram Cumpriram Com a nossa missão O passeio foi lindo Não teve acidente Todo mundo respeitou Então assim Vamos parabenizar nós ciclistas E que esse é o primeiro ato Que muitos que vamos fazer Obrigado Em fevereiro Vocês vão contar Com a minha ação Como deputado Cidadão Nessa luta Que é a luta Acima de tudo Pela vida E essa preocupação Sempre foi grande Com ciclistas Que é um ponto maravilhoso Que traz saúde E lazer E ter Na condição De pregui A das caras Nessa luta Que eu fui no grupo Por oito anos E ter implementado A primeira escologia Nessa luta Parabéns 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 O nome do nome do nome do nome A BELOTA Para fazer Ramos De alba De fogo Vocês para a pura Do lado A loja O direito Onde para longe Alla tem a pular Está tudo aí Para lá Xauzinho O clube É nóis 27 de janeiro É nóis 27 de janeiro Ribeirão 6 e 100 Tá na frente Meu véi Isso é Aí Aí, ó, é nós, galera! Sem seco! E a delícia vem a cá! Bebê! Com o pessoal aqui da coordenação do Moabê de cima de uma bike com uma vida! Conseguimos colocar 5 mil pessoas nas ruas! Reivindicando a nossa estrutura! Queremos convidar vocês porque nós estamos liberando! Abrindo o calendário da Unifica na bike e o 7 de janeiro, junto com os amiguinhos da bike! Só vai dar Ribeirão! Com a abertura é do seu Gil Spimentel, ok? Vem com a gente! Muito bem, tchau! Valeu, querida! É um prazer! Isso aqui é meu amigo, viu? É, foi isso! É nóis! Foi o meu amigo! É, vai! É, vai! Meus alunifes! Eu saio aqui em Brasil! E aqui conseguimos, realmente, compensar aquele que nós anjado. Tínhamos um representante, nos aguardando e o evento foi um sucesso! Eu mostramos pra Pernambuco lá no domingo desse evento. Então agora espero que ele nos ouça E que dê beijos e bolsas Vai aí? Isso Siga Seu Gilson Querida, muito bem Muito bem, vai ter Deixa lá Vamos lá, vamos lá Bom dia, foi sucesso, viu? E agora o que é que aguarda a gente? Ribeirão, viu? Conseguimos hoje, dia 13 de janeiro, colocar aqui a posicionada 25 minutos de pique de Jardimais E juntamos com vocês dia 27 de janeiro Vamos abraçar aí, viu? 27 Vamos, Ribeirão! Muito bem Beleza Vamos lá, deixa aí Aqui é a minha amiga, tá gravando, é? Vai gravando Minha amiga, Dora Dora Melo Nossa advogada, viu? É Muito bem Representou a gente aqui e dia 27 de janeiro tá com a gente em Ribeirão É isso aí, conseguimos, Dora E dia 27, tamo junto de novo Muito bem, muito bem Valeu 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 Vamos embora, pô! Vamos embora, pô! Vamos embora, pô!